PODEROSA QUARESMA DE SÃO MIGUEL PODEROSA QUARESMA DE SÃO MIGUEL QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da melícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus tem de piedade de nós. Décimo dia da quaresma. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos juntos essa oração para se libertar da angústia. Pai amado, Pai querido, olha para nós que estamos cercados por essa dor tão profunda em nossa alma. Essa angústia que nos consome dia e noite, assim, Senhor, como olhaste para Teu Filho Jesus pregado na cruz. Que tamanha dor, a mesma que feriu profundamente o coração de Nossa Senhora junto à cruz. Mas ali mesmo deste a ela a profunda consolação dos sofrimentos de mãe na morte do Seu Filho. Queremos hoje, em nosso sofrimento, experimentar essa mesma consolação, experimentar essa mesma cura, por esta graça, para que assim a nossa alma se aquiete e essa angústia seja entregue a Ti e não nos perturbe mais. Senhor, que em Ti encontremos forças para superar a nossa dor e que essas feridas sejam de fato levadas a Ti, sejam lavadas, sejam santificadas no sangue redentor de Cristo e que o bálsamo do Espírito Santo cicatrize toda essa dor profunda que há em nós. Nós vos pedimos essa graça, Senhor, nas nossas vidas e na vida daqueles que amamos. Amém. Rezemos o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se protejam para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e esfumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo Senhor. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da aurora. Bramam as nações, os reinos se abalam e Ele levanta a sua voz e toda a terra se derrete. Senhor dos exércitos, Senhor Deus, Tu estás conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Vinde, vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito em toda a terra. O Senhor faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no meio do fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Deus é exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois Deus, o único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rainha dos anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja, militante, rogai por nós. São Miguel, honra e glória da igreja, triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelos estandartes da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto de sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, ó gloriosíssimo São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedê-nos pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Augusta Rainha dos Céus, soberana dos anjos, a ti que recebeste do Deus o poder e a missão para esmagar a cabeça de Satanás, nós te pedimos humildemente envia as legiões celestes para que, sobre o teu comando, derrote os demônios, repreendendo a sua audácia e principando-os no abismo do inferno. Amém. Um Pai nosso em honra a São Gabriel, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra a São Miguel Arcante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra a São Rafael, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, amado da casa de Deus, nosso eminitíssimo, dignai-vos livrai-nos de todos os males. Nós, todos os que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolheis-os para príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos. Nós, vô-lo pedimos de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possam inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó príncipe, nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do seu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós agradeceste o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração. Ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe, Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Por intercessão de São Judas Tadeu, por intercessão de São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael, que dê sobre você, sua família, sua casa, a bênção e a proteção do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Poderosa Quaresma de São Miguel 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 Poderosa Quaresma de São Miguel